Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan O negócio é o seguinte, galera, trazendo uma notícia aqui não muito boa Sobre a Blizzard, a Activision Blizzard E o negócio é o seguinte, olha A notícia aqui fala que ela vai demitir Cerca de 8% dos seus funcionários Ela tem mais ou menos 9.800 funcionários Segundo 9.800, 9.600, por aí Só que 8% desse valor São mais ou menos 800 pessoas Mas o que aconteceu? O problema é o seguinte Ela disse que não vai lançar nenhum jogo relevante em 2019 O último jogo que ela lançou Foi Overwatch 2016 Então pensa bem Uma empresa de videogames Já, bom, o mercado está melhorando bastante Mas não é como Coca-Cola Não é tão simples assim Bom, o que acontece? Sem um lançamento Precisa haver cortes Então a galera também assim desesperada Ah, meu Deus, vai mandar 800 pessoas embora Mas assim, vamos pensar só numa coisa Se ela não tem produto pra lançar Não tem como ela ficar mantendo esses funcionários Ah, mas a Brisa tem muito dinheiro Ok, então vamos fazer outra contraponto também Além de tudo Ela não tem novos lançamentos Mas por que ela não... Cadê a equipe dela? A equipe de marketing? Cadê? Vocês acham que o tamanho dessa equipe de marketing Qual é o tamanho dela? Ele deve ser gigantesco Então, eles não estão satisfeitos com alguns números Eles falaram na matéria De que eles bateram novos recordes E etc Mas eles não estão satisfeitos Poderia ser melhor Ou talvez eles vão tirar Pessoas da área do marketing Que deve ser gigantesco Eles vão tirar algumas pessoas da área administrativa Que deve ser enorme Que eles poderiam ter mais economia Eles poderiam ter investido melhor no dinheiro Eles talvez poderiam ter feito marketing melhores Poderiam ter feito parcerias Mas, cara, não sei É muita gente São 9.600, 9.800 pessoas Mas a matéria diz que Provavelmente ninguém da área de desenvolvimento será mexida Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que realmente Não tem nada a ver com o desenvolvimento dos games Eles não é que eles estão insatisfeitos com os jogos Nem com a forma que as pessoas trabalham lá dentro Na área de jogos, de desenvolvimento Provavelmente, pelo que a matéria deixa a entender É que eles vão cortar pessoas Das áreas Ao redor Do desenvolvimento Dos jogos Do design gráfico Do 3D Não é essa galera Que vai ser lá embora Provavelmente é Galera administrativa Galera de vendas Galera de negócios Fundos Sei lá, é uma galera sim Porque a matéria deixa bem clara aqui Deixa eu ver se eu consigo ler aqui Uma partezinha A reestruturação será necessária Para compensar alguns resultados Abaixo das expectativas E o site americano realmente confirmou Confirmou ali Pelo que ele viu Ele disse que Que os cortes parecem estar focados nos departamentos Não relacionados com o desenvolvimento dos jogos Por exemplo Uma coisa que ele falou É como o time da EA Sport Da Blizzard Por exemplo Então quer dizer Eles estão satisfeitos com o andamento dos jogos Com os jogos em si Mas a galera da administração Está deixando um pouco a desejar E eu acho que eles não estão errados não Eu cortaria também a galera Pô Eu sou CEO da empresa Galera Vocês já atingiram a meta Vocês estão devagar demais Por que não temos mais parceiros? Por que não temos anunciantes? Por quê? Por quê? Porque ninguém tem uma resposta pronta Ninguém tem relatório suficiente Ou então a galera desmotivada Cara Não tem o que fazer Manda embora Contrata novas pessoas Que estejam com mais disposição De trabalhar em prol da empresa Bom Demissões fazem parte da vida E a Blizzard não vai acabar por causa disso Porque os jogos dela são sensacionais Ela demora a lançar Mas todos os jogos são sensacionais O primeiro jogo que eu joguei Eu acho que foi Warcraft Não sei se é da Blizzard ainda Ou já naquela época Acho que ela não existia Eu não sei como é que era Pois ela foi comprada Mas depois eu joguei Starcraft Warcraft 2 Starcraft muito bom Starcraft 2 Demorou anos pra sair Starcraft 2 Mas é sensacional Apesar que eles erraram um pouco na mão Na forma de Cobrança do jogo Por hora Por partida online Não é muito escrota Eu não sei se continua Que eu não jogo um tempo Mas a Blizzard errou um pouco na mão Mas depois ela veio acertando Então assim Diabo Primeiro Diabo Eu não sei se era Eu joguei um pouquinho Mas não sei se era dele já Não lembro gente Mas então Os jogos são sensacionais Da Blizzard Só falta realmente Melhorar talvez um pouco mais O marketing E melhorar a estrutura Interna Que dá suporte A galera do desenvolvimento Bom Bom Essa é a minha visão O que você acha Deixa aqui embaixo Seu comentário O que você faria Se você fosse o senhor Da empresa Bom Se você não tem experiência Pra poder dizer Só diz aí O que você acha Gostou ou não gostou Foi bom ou não foi E aí Mas será que vai melhorar Eu acho que sim A tendência é melhorar Mas a inovação Sempre traz melhoras Bom Em geral Mas e aí O que você acha Deixa seu like aqui Se inscreva no canal Me siga no Twitter Facebook Nas demais redes sociais E é isso aí Tô trazendo aqui Muitas notícias E vou trazer alguns games Também Eu só tô definindo Quais que eu vou trazer Quais que eu vou trazer Tipo em série E quais que eu vou jogar Aleatório Beleza Valeu galera Ó Tô procurando gente Pra montar um esquadrão Family Friends Sem palavrões E etc Falou Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau